Migrantes nordestinos e seus descendentes são homenageados desde 2017 pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul com a comenda Asa Branca, alusiva ao Dia Estadual da Comunidade Nordestina, celebrado em 13 de junho. A comenda faz alusão à música de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira a respeito da ave que deixa o sertão em busca de novos voos. O último censo do IBGE a respeito de migração, de 2010, apontava que em Mato Grosso do Sul moravam cerca de 1.500 nordestinos. Atualmente, esse número pode ter duplicado ou triplicado, ainda mais se a soma se estender aos descendentes. Os nordestinos representam tudo o que foi de construção aqui no nosso estado, no Brasil. É a força de trabalho mais presente no desenvolvimento do estado de Mato Grosso do Sul. E mais do que isso, nossa cultura, as nossas tradições passam também pela cultura nordestina. Então a gente fica feliz quando recebe um grupo desse, que representa Anastácio, que representa Dourados, que representa lá o Rio Verde, que representa a Mambai, presentes aqui na nossa casa, na Assembleia Legislativa. Anastácio Anastácio